Olá povo como é que vocês estão sejam todos bem vindos ao canal e hoje no dia de hoje nós vamos instalar esse motor aqui na minha áudio bom todo mundo sabe que eu tô há meses a meses mesmo montando esse motor né eu acho que isso aqui tá no meu rosto, vamos lá, fica bem pra cá, eu tô de bermudinha em chinelo porque assim é sexta-feira santa, sábado, domingo, tô aproveitando esse feriado de três dias aqui pra colocar esse motor no meu carro, tá bom? eu perdi as contas de quanto eu já gastei nesse motor, eu perdi as contas de quantos dias trabalhado já foram, quantas horas dedicadas a esse motor, quanto estresse ele me deu, quanta dor de cabeça esse motor já me deu mas ele tá pronto, e está prontinho pra ligar e me fazer feliz, não se fazer feliz, porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão acompanhando a saga da Frida aí e querem ver esse carro rodar, assim como eu também quero e esse sonho vai ser realizado, esse meu sonho tá sendo realizado né e logo logo, quem sabe, ele dá espaço pra um sonho muito maior vamos lá então, me acompanhem no vídeo de hoje, nós vamos instalar esse motor no lugar e se tudo der certo, se o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer ligar ele hoje aí bom, tá aqui o nosso motor e o pessoal pergunta, mas como esse motor não queima óleo, queimava mas esse motor não é aquele problemático, não é mais é um TFSI, é um motor, é um CCZA, o código do bloco dele quem conhece a história das áudios sabe que essas áudios consumiam óleo pra cacete, assim, era um negócio incrível mas eu aqui uso os pistões do Jetta, tá, nesse motor mesmo diâmetro, mesma altura, mesma taxa, mesmo tudo só que não queima mais óleo, tá bom e agora, esse motor hoje ele tá com turbina, com Stage 3 tem pistões e bielas apropriados pra potência que ele vai receber tem bobinas do Audi R8, tem velas de iridium NGK de grau 9 é, o motor tem tudo o que precisa pra ficar bom e forte e agora, o que que falta? a gente tem que remover a frente da Audi, tá o que que tem que fazer aqui? acabamento superior, para-choque, faróis, radiador é, a parte frontal toda aí a gente ergue o câmbio ali com o macaquinho e introduz o câmbio lá dentro, tá tá lá, a gente trouxe o motor aqui no câmbio, né esse carro ainda não vai receber downpipe, tá primeiro eu vou passar ele na vistoria aí depois eu vou tirar o catalisador, vou botar downpipe, fazer tudo eu ainda tenho que comprar coifas pras tulipas as trizetas tão boas, as tulipas tão boas só tem que lavar tudo, engraxar e montar eu tenho uma série de coisa aqui em cima ainda pra arrumar tem uns acabamentinhos pra conseguir esse acabamento superior aqui, ó eu não achei ainda depois eu tenho que mandar esse carro pra pintura pintar essa lateral toda aqui que tem uns defeitos na lateral mas, o que me chama atenção nesse carro aqui é a interna desse carro a interna desse carro é muito inteira muito inteira mesmo eu não consegui ver defeito na interna da Audi que me faça desistir dela e é por isso que eu tô continuando aqui não tá desalinhado não só tá desencaixado eu já comprei essa guia do para-choque desse lado aqui esse para-choque quando veio, veio todo moído todo rasgado mesmo, tá? quem não viu o vídeo da chegada dela, clica aqui em cima vai ter um card eu mandei esse para-choque pra reformar foi até que bem costurado ali, o que tava rasgado mas a tinta ficou totalmente diferente vocês podem ver aqui, ó olha só a cor é diferente aqui tem brilho e aqui é fosco aqui tem brilho e aqui é fosco mas eu vou mandar refazer tudo de novo e vai ficar zero depois a gente vai botar um jogo de pneu novo e pintar essas rodas de grafite e quem sabe desmontar as pinças e fazer uma eletrostática nela vermelhinha com o logo da Audi, né? vamos ver vamos ver o que dá pra fazer nesse carro aí mas por hora vamos instalar um motor que essa criança é como é que eu vou dizer a bola da vez vai ter gente Marco, você tá usando essa marca de filtro no seu carro olha só vai entrar 4 litros de óleo do mais barato tá? e um filtro desses baratinhos pra gente fazer ele funcionar vai funcionar ali uma tarde toda depois eu jogo esse óleo fora jogo esse filtro fora boto um filtro da marca que eu gosto de usar e um óleo da marca que eu gosto de usar com mais um produto que eu conheci agora há pouco tempo que é grafeno dentro do motor e a gente vai aí sim começar a rodar com o carro, tá? por hora é só como sacrifício e aí e aí Tá, pessoal, olha só. Eu já desmontei a frente, como vocês viram, no time-lapse, e agora o que eu quero fazer aqui, ó? Eu tenho que encaixar esse motor aqui, né? Então, vamos lá. Lembrando que os parafusos que prendem um motor no câmbio, eles são de alumínio. É sério, não é brincadeira não, são parafusos de alumínio, tá? Depois que eu vou começar a mostrar alguma coisa pra vocês aí sobre isso aí. Agora eu tenho que ver... Esse aqui tá meio alinhado, tá? Esse aqui tá meio fora aqui, ó, a coisa aqui. Não sei o que tá certo, o que tá errado aqui não. Mas vamos lá. Ah, tá. A princípio tá tudo mais ou menos certo. Deixa eu ver se de repente eu vou fazer isso aqui. Vou jogar esse motor aqui, dá uma alinhada nesse negócio aqui. Esse equalizador de carga da Bovenal aqui, ele é bom para instalar o motor. Você vai tocando a manivela, você vai conseguindo modificar aqui a... Eita, cara. Deu cagadinha aqui, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou soltar aqui. Não. Deixei tudo preso aqui. Eu queria ter mais mobilidade, né? Mas agora eu vi que prender na corrente Aqui não foi legal Vamos lá de novo Podem ver que o motor vai inclinando Outro lado Acho que agora ficou no esquema Então agora o que eu tenho que fazer Vou ter que empurrar isso aqui pra dentro Até chegar lá Mais pra cima E assim eu vou A gente vai encaixar perfeito Ah, eu tenho que levar o escapamento Bem alinhado pra quando encaixar Escapamento E assim eu vou deixar o escapamento Vou pegar aqui no motor Vou pegar o escapamento Aqui é o escapamento Vamos lá Vamos lá o escapamento Entra aí Tchau 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 Tá show Vai vir encatar os parafusos Ó Parafuso de alumínio Pelo barulho vocês conseguem entender Agora que eu faço Agora que eu faço Os parafusos Rapaz Tá no lugar E você vê O troço bem encaixado O parafuso vai com a mão Tá Aqui ó Já tá tudo firme no lugar Agora o que que eu vou fazer aqui Eu vou apertar esses parafusos agora Vou pegar uma catraquinha Que eu vou apertar Aí depois eu vou soltar O O macaco Vou tirar ele fora E vou assentar aqui o motor Até os encaixos Do suporte Encaixa aqui Sentou Caminho Corre para o braço Começa a meter fio em mangueira Que o carro tá pronto Galera olha só Motor já no lugar Alguma coisa de fiação já tá ali Escape já tá no lugar Os coxins eu já apertei Tudo certo Já comecei a puxar a fiação Comecei a dar uma organizada aqui na casa Mas Tá aí ó O motor tá instalado Agora a função é Ligar toda a fiação Todas as mangueiras Depois de tudo isso pronto É o que que a gente vai fazer aqui A gente vai pegar E começar a instalar a frente dele É essa frente aqui Essa frente aqui Ela tá composta hoje Pela Armação Radiador de água Intercooler Aquele que tem até uma amassadinha ali A alma do para-choque E a condensadora Tá lá atrás do carro Tá lá ó Lá no meio ó Tá vendo? Tem duas lá A antiga e a nova Aí pronto Aí agora sim Agora é É bastante trabalho Depois de tudo isso feito A gente entra com a Com a casca do para-choque né Que isso aqui Nada mais é Que é só um aplique tá É um plástico Fraquinho e fraquinho É só um aplique Não é nada demais Bom Agora pra tudo aqui Voltar A rodar certinho Eu ainda tenho Tudo isso aqui De parafuso Que tá ali embaixo Vendo com a minha Toalinha verde Nossa tem muita coisa Tem coletor de admissão Pra colocar Tá lá no canto Tem as mangueiras Do câmbio né Que elas passam aqui Pela frente Uma aqui pelo lado Vão lá e pão no câmbio Lá atrás E pra quem não conhece Onde que é o filtro Do câmbio É Desse câmbio CVT Que eu usei um J Aqui Ele fica aqui em cima Aqui ó Ó É aquele carinha Que tá ali ó Bem na reta do meu dedo Tá Aquele é o filtro do câmbio Tira os três parafusinhos E puxa pra cima Ele troca inteiro Tá bom E é uma coisa Que eu também vou trocar depois Tá Mas tava vendo O fluido do câmbio Tá bem verdinho Quer dizer que ele já passou Por essa manutenção Isso me deixou muito feliz Mas como eu não sei Qual o fluido que adicionaram O que que eu vou fazer Eu vou comprar o oito litros Do fluido CVT Com a especificação correta Pra esse câmbio Vou drenar tudo Vou colocar o oito litro novo Pra dentro aí Vou trocar aquele filtro E vambora A manutenção dessa aí Tá variando aí Mais ou menos Uns mil e quinhentos reais Uma troca de fluido de CVT Desse carro aqui Tá Tem gente que vai dizer Que vai mais barato Mas Eu só uso o fluido da FUX Tá É Fluido bom Ele é caro Não tem o que fazer Ou o da FEB Um dos dois E o filtro lá Tem que ser original Eu não Fico com o pé atrás Com esses filtros paralelos Então Por isso que você acaba Saindo meio caro Quando me entendo Só de fluido e filtro Galera Já tô com toda a parte De radiador montado Radiador de água Condensador Aqui em tudo certinho Os faróis já estão no lugar A nova guia aqui Do para-choque Já botei uma nova Aqui também Tudo certo Então o que que eu vou fazer Eu tô com uma parte Do chicote já tá passada Ó A turbina já tá aqui Eu tenho alguns conectores Que eu tenho que comprar novo De um chicote Que arrebentou Não sei o que que os caras fizeram Pra conseguir arrebentar Esse chicote Mas arrebentar Faz parte da vida Eu não posso reclamar muito também E o que que eu vou fazer agora Eu quero testar Se meu ar-condicionado Vai funcionar Vamos ver se eu vou ter Um carro com ar-condicionado Finalmente Eu vou ter um carro Que tenha ar-condicionado Que até hoje É Tudo sem ar Vamos lá Lá no capô Ali Tem uma etiqueta Que diz quanto Que vai de gás E ali diz que vai 570 gramas de gás Então o que que eu vou fazer Eu venho aqui na minha máquina Vamos ver se eu consigo focar ali Porque tem uma luz contra E eu já programei ali Deixa eu botar pra cima aqui 40 minutos de vácuo Eu vou acrescentar 20 ml de óleo Que eu preciso Tá? Por quê? Porque eu já fiz um cálculo antes Tá bom? E preenchimento agora Vou dar um enter aqui 570 gramas Tá vendo ali? Vou dar mais um enter na máquina Vou dar um start Ele vai pedir pra mim Abrir a alta E a baixa Abrir Aí eu venho aqui Nos reloginhos E vou apertar o Botãozinho Vou apertar aqui também Tudo apertado E agora eu vou dar um start Pra começar o vácuo E pronto Já começou o vácuo a faltar Começou a faltar ali E agora é só esperar Os 40 minutos Ó, saiu de escuridão pra claridade Ele desfoca um pouquinho Só esperar os 40 minutos Que daí ele vai fazer o vácuo Ele vai aquecer o sistema Vai secar Tá? Vai fazer um teste de fugas rápido E depois sim Vai injetar o gás Aí o que eu vou fazer Aí amanhã ou segunda-feira Eu vou repetir o processo Por quê? Eu quero saber se eu tenho uma fuga No meu sistema Como que eu vou descobrir isso? Eu vou reciclar o gás E se ele não tiver fuga Vai ter que sair as mesmas Dos 570 gramas Se tiver fuga Vai sair menos É, é lógico isso, né? Bom Aí tá aí O motorzão da Frida tá aí Enquanto a máquina Vai fazer o trabalho dela Eu vou agora botar A capa do para-choque, né? Tem uns detalhezinhos Pra montar por baixo? Tem Mas eu vou liberar Um elevador aí amanhã E ela vai sair daqui E vai subir um elevador Não esse aqui Porque é um ciclo Elevador de serviço rápido Mas eu acho que depende Acho que segunda-feira Eu boto ela no elevador Porque aquela BMW A preta embaixo tá pronta Aquela de cima lá Tá fazendo o motor E essa tá fazendo o motor Então eu posso baixar essa aqui E botar uma embaixo da outra Eu libero mais uma vaga Porque aquela tá pronta Ela pode andar Pode estacionar lá fora Pode ir no nosso estacionamento Né? Alguma coisa assim E é isso O Fusion tá indo embora também Aí eu libero o elevador Aí tá Uns dois dias Tá Uns dois dias O meu carro merece, né? Eu boto o meu carro no elevador E monta ele por baixo Ele tem que montar Né? Mas que eu vou ser assim Com o peso do motor A frente dele já deu uma baixada Agora o movimento todo Vai baixar mais ou menos a coisa Vai ficar na altura linda Né? Bom Finalizando agora Essa parte aí de mecânica Vai faltar mesmo É botar os pneus Que tem que comprar ainda E fazer uma parte de funelaria Uma funelaria vai ser bem depois Primeiro eu vou curtir esse carro um pouco Depois eu faço funelaria nele Eu sinceramente Deixa eu virar essa câmera pra mim Eu realmente espero ficar com esse carro Por um tempo, tá? Pra até curtir esse carro Pelo tanto de investimento Que eu tive nele aqui Eu quero ter um pouco de alegria Com o carro também, né? Não só tristeza na hora de pagar Os boletos das peças E vou te falar Foi um carro assim, ó Tirando a minha Brasília Que eu levei oito meses reformando E a minha Caravan Que eu também levei muito tempo reformando Esse carro aqui foi um dos maiores Em questão de investimento E tempo E também foi Acho que esse aqui foi o meu maior sonho em veículos Então tá sendo realizado Então tá sendo realizado Olha aí, pessoal Acabei de montar até o acabamento superior aqui, né? Agora sim O ar já tá finalizando Já tá imprimindo aqui Aqui, ó Ó, tá pedindo em fechar E os engates, tudo Já tá imprimindo aqui o relatório Vamos esperar sair ele aqui Vamos ver ali Injetou óleo Ó, injetou gás Show de bola Ó, tá pedindo em fechar as manguetas Aí eu venho aqui e fecho Primeira coisa Tem que soltar aqui E soltar aqui, ó Pronto Agora eu venho aqui e dou um Enter Você tem certeza que removeu os engates de veículos? Pressione Enter Eu não removi Por quê? Por quê? Eu deixo fazer um pouquinho de vácuo, ó Por quê? Ó, aqui, ó Ó, começa a esvaziar Aí eu venho aqui, ó E pronto Já fecho aqui E pronto Já venho e fecho aqui E escutando a live aí do nosso embaixador aí, Gustavo Lima, com o Leonardo hoje, né? Eita coisa! Ali já temos, cara, já temos o ar-condicionado Bom, cerrada a noite por hoje